O canal Educa Chico Em relação ao curso, a realização do curso para a formação no PNGAT, a importância disso também é que, na verdade, é um curso que não é o branco que está ensinando ao índio e nem o índio que está ensinando o branco a fazer a gestão do território e a gestão do meio ambiente. Na verdade, esse curso é um diálogo entre o indígena, entre o não indígena, entre o gestor público e o próprio indígena que tem atuado diretamente dentro das suas comunidades. Então, é um diálogo, um entendimento que, para potencializar, é a questão de valorizar já o conhecimento e fazer aí essa inter-relação entre o conhecimento, muitas vezes, mais técnico, mais científico, com o conhecimento tradicional também. Porque hoje há necessidade dessa fusão, de uma forma que nenhuma se sobrepõe sobre a outra, a questão de fazer a gestão dos territórios no meio ambiente. Então, acredito que esse curso vai trazer um benefício muito grande, no sentido do indígena conhecer, se aprofundar mais na questão da própria história, da própria política nacional, do próprio governo, do sistema político nacional também, e o não indígena também aprendendo essa questão de como o indígena sempre se relacionou, como ele sempre fez essa gestão. Porque a gente sabe que hoje, com a gestão tradicional também, só uma gestão tradicional também, a gente vamos enfrentar muitas dificuldades. Porque, pela questão do cenário, do cenário nacional político, pela questão das tecnologias, do avanço da ciência, do avanço de muitas coisas do próprio desenvolvimento, falando diretamente, né? E aí também, entendeu? Não ter essa imposição somente do conhecimento mais técnico, científico, convencional, que a gente costuma dizer, porque isso seria também muito prejudicial também, isso seria uma forma de não valorizar o conhecimento. Então, eu acho que tem que haver, o objetivo disso tudo é esse diálogo, e a construção de como fazer essa gestão do meio ambiente, a gestão do território, né? com esses dois conhecimentos muito importantes que têm que ser valorizados, né?